Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Mari Fernandes O que que acontece rapaziada? Recentemente ela foi fazer um show onde alguém foi lá e rumou gelo nela Ela parou a apresentação e falou inúmeras coisas que vem repercutindo nas redes sociais Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar da cantora Mari Fernandes Como falei pra vocês anteriormente, recentemente ela foi fazer um show em Manaus Onde ela estava cantando normalmente e alguém foi lá e rumou gelo nela Ela parou a apresentação e falou inúmeras coisas E esse assunto vem repercutindo nas redes sociais E assim velho, eu concordo plenamente com Mari Fernandes ali Na hora que ela parou sua apresentação e falou inúmeras coisas Até porque eu acho que tem gente que parece que perde a noção quando vai pra algum evento O que é que tem de você ir lá e querer, querendo ou não, agredir o cantor que está fazendo o seu trabalho em cima do palco Enfim, eu vou mostrar as imagens pra vocês darem uma observada Música 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 Coisa de cada babaca, cada criança, besteira, pô. Eu tô aqui cantando, tô desrespeitando ninguém, aí tu vem rebolar, gelo em mim, meu irmão. Aí é uma falta de respeito mesmo. É foda, viu? Se eu pagar tu rebolar, gelo em mim de novo, eu vou te tirar do evento, viu? Aqui não é madrera, não é, ó. Aqui é pra galera brincar direito, não é pra galera tá brigando, não. Nem sendo idiota, não. Brincar, não é? É uma atenção que você quer criar um palco, ele cria um palco. O palco tá bonito, tá grande, ele cria um palco. Puxa, Marcelinho! Pois é, rapaziada, como vocês viram, ali, Mário Fernandes parou a apresentação e falou inúmeras coisas ali pro cara. Eu queria que ele tivesse sido retirado do evento pra aprender e nunca mais fazer com ninguém. Poxa, cantor é um trabalho como qualquer outro. Imagine você, você tá trabalhando de recepcionista em alguma loja, alguém chega na loja ali e vai lá e rumo a alguma coisa de você. Claro que ninguém vai gostar, né? Assim também é o cantor, claro que ele não vai gostar que ninguém faça algo desse tipo. Inúmeros cantores já aconteceram isso e na maioria das vezes os cantores param mesmo e falam inúmeras coisas. E assim, velho, é uma vergonha muito grande, viu? Eu gosto daqueles quando acontece isso, que o cara para ali e ainda manda sair. E fora, e fora, e fora, cara, isso é surreal quando o cara apronta uma dessa. Enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí da atitude de Mário Fernandes? Deixa aqui embaixo nos comentários pro seu comentário, é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!